Parabéns ao GMN, parabéns ao Leleuva Jorge Serrano, um novo empresário que funda a televisão Vida Independente. Há reconhecido que nós somos aciães, que nós temos o acesso das instituições do Timor, que é o GMN e a condição de que nós somos aciães. E atuaria a televisão Vida, e o doutor da Tene, nós fazemos um investimento bom. O equipamento, o treino, o jornalista Sira, o técnico Sira, parabéns ao Jorge Serrano, parabéns ao Conselho de Administração Toma, parabéns ao jornalista Sira. Música 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 Música